oi pessoal seja bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no youtube estou com ninguém mais ninguém menos que a andréia para mais um vídeo essa vez estou gravando com a minha câmera porque o notebook deu problema então pra mim ficar com mais tempo vídeo comigo vou deixar na câmera e enfim a gente está em palma de mallorca na espanha a gente vai pegar agora o chateau banzo pra gente ir na igreja, qual é o nome da igreja? a gente não sabe, mas aqui está o navio que a gente trabalha e ali está a igreja vou dar um zoom pra vocês a gente vai lá e se a pessoa esquece a gente vai correndo gente isso daqui é a igreja que a gente vai, ó, voltando a gente vai ter que pegar o chateau banzo ali e eu vou mostrar nesse vídeo tudo pra vocês, esse passeio é um dos últimos vlogs da minha vida agora porque está faltando 16 dias pra que eu possa ir embora eu fui estendido, era pra ir embora nessa savona dia 30, mas eu vou dia 13 então vem comigo que vocês vão acompanhar tudinho aqui de palma de mallorca na espanha pra vocês gente se inscrevam no canal eu vou falar um outro vídeo eu vou falar um vídeo a gente vai ficar muito bom eu vou falar um vídeo eu já fui só trabalhando essa minha mãe eu sempre errei eu juro eu sei eu sou eu eu sei Se? 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 Se inscreva no canal 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 E aí